Na torcida são 30 mil São Paulinos contra apenas 300 vascaínos. Ainda assim há uma vantagem carioca. Entre os tricolores está Serginho, atualmente o melhor jogador de São Paulo. Ele fica de fora por causa de uma lesão na coxa. Melhor para o Vasco que tem Felipe. Ele arruma uma falta. Ramon cobra, Odivan e Edmilson desviam e Rogério não segura. O gol não assusta o São Paulo que passa a pressionar o goleiro Carlos Germano. Dodô tem duas boas chances. A pressão paulista aumenta no segundo tempo. E vem um empate com o Varley. Um a um classifica o São Paulo. O agitado técnico Antônio Lopes muda o Vasco. Entram Wagner e Guilherme. E se dão bem. Wagner marca um golaço. Aí o Wagner se livrando da falta, entrando, grande jogador, olha que golaço! Logo depois é a vez de Guilherme. Um gol de oportunismo, de quem tem a sorte de ser artilheiro. Um gol que mata o São Paulo. 3 a 1 Vasco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri